A dor escorre em seus olhos como lágrimas O seu semblante é de quem não conseguiu dormir na noite passada Palavras afiadas como uma faca fizeram você despertar na madrugada E agora a sua fé está fragmentada Deus hoje está visitando o seu quarto, o seu interior Coloca sua fé em ação e deixa Deus cuidando Da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua vida Da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua vida Deus hoje está visitando o seu quarto, o seu interior Coloca sua fé em ação e deixa Deus cuidando Deus hoje está visitando o seu quarto, o seu interior Coloca sua fé em ação e deixa Deus cuidando Da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua vida Da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua vida Seja forte, não desista, vai de frente, acredita Só descansa e confia, porque Deus está cuidando Seja forte, não desista, vai de frente, acredita Só descansa e confia, porque Deus está cuidando Da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua vida Da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua vida Deus hoje está visitando o seu quarto, o seu interior Coloca sua fé em ação e deixa Deus cuidando